Diário de Rorschach, 16 de outubro. Esta noite, um comediante morreu em Nova York. Alguém sabe o porquê. Pensei na história do Moloch. Pode ser tudo mentira. Parte de uma vingança armada durante os anos atrás das grades. Mas se for verdade, o que pode ter assustado o comediante a ponto dele chorar na frente do Moloch? O que será que ele viu? E tem a lista que ele mencionou. Edward Blake, o comediante. Nascido em 1918. Enterrado na chuva. Assassinado. Será que é isso que acontece com a gente? Sem tempo pros amigos. Só os inimigos deixam flores. Vidas violentas acabando violentamente. O Blake entendeu. A natureza humana é selvagem. Não importa o quanto se tente encobrir ou disfarçar. O Blake viu a verdadeira face da sociedade. Escolheu ser uma paródia. Uma piada. Uma vez eu ouvi essa piada. Um homem vai ao médico. Diz que está deprimido. Que a vida parece dura. E cruel. Diz que se sente só num mundo ameaçador. Doutor. O médico diz. O tratamento é simples. O grande palhaço, Paliate, está na cidade. Vá ao show. Isso deve animá-lo. O homem começa a chorar. Mas Doutor, ele diz. Eu sou o Paliate. Boa piada. Todo mundo ri. Oufam os tambores. Cortinas. Essa cidade tem medo de mim. Eu vi a sua face. As ruas são sargentas dilatadas e estão cheias de sangue. E quando os boeiros finalmente transbordarem, todos os vermes vão se afogar. A imundície de tanto sexo e matança vai espumar até a cintura. E todas as rameiras e políticos vão olhar pra cima clamando. Salve-nos. Eu vou sussurrar. Não. Agora o mundo todo está na beirada. Olhando pra dentro do inferno. Todos os liberais e intelectuais de fala macia. E de repente ninguém mais sabe o que dizer. É um desgraçado. Pegamos ele. Nossa, que fedor. Tira a máscara dele. Meu rosto. Meu rosto. Ai, que cheiro. O vigilante e mascarado Rorschach foi preso e identificado como Walter Kovacs. Um homem de 35 anos, branco. Ainda se sabe pouco sobre Kovacs. Mas ele foi acusado pelo assassinato de Edgar Jacobi. Encontrado com um tiro a queima-roupa na cabeça na sua casa do Bronx. Pontes policiais, carotereiros e a casa de Arthur... Você quer saber sobre o Rorschach? Vou lhe contar sobre o Rorschach. Eu estava investigando um caso de sequestro. Blair Rorsch. Uma menina de 6 anos. Eu era mais jovem. Pegava leve com os criminosos. Deixava eles vivos. Quebrei o braço de um cara pra conseguir uma dica. Que me levou até a localização da menina. Eu sabia que a menina estava lá. Mas quando eu vasculhei o lugar, eu não vi nada. E ai eu achei ela. Os meus cachorros, porra! Porra! Você acha que eu tive alguma coisa a ver com aquela menina? Eu achei isso! Você não tem nenhuma prova, cara! Isso daí não é nada! Tá legal. Eu confesso. Sequestrei ela. Eu matei ela. Vai, me prende agora! O que foi? Me prende, vai! Fui eu! Eu já disse que fui eu! Meu Deus! Eu tenho problema. Eu sou doente. Me prende logo! Eu preciso de ajuda! Não! Não faz isso não! Vai! Me prende! Por favor! Não! Sangue morno espirrou no meu rosto. O que havia restado de Walter Kovacs morreu naquela noite com aquela garotinha. De lá pra cá só existe Rorschach. Doutor, não foi Deus quem matou a garotinha. Não foi o destino que a trucidou, que a deu de comer pra aqueles cachorros. Se Deus visse o que fizemos naquela noite, não ia se importar. De lá pra cá... Eu soube que não é Deus que faz o mundo assim. Somos nós. Operar comigo e eu talvez consiga convencê-los que você precisa de tratamento médico. No hospital. Acho que seria bom pra você. Mas as autoridades querem colocar você com os outros bandidos. Prisão é prisão. Ah, sim. Mas a diferença é que aqui você... Será tratado com violência. Você é o responsável pela prisão de muita gente aqui, Walter. Me diga o que está vendo. Uma linda borboleta. E agora o que está vendo aqui? Não. Ele está machucando você? Tem criança aqui? Já basta os lá de casa. Meu merda! Eu devia ter te abortado! Eu vejo lindas flores. Eu soube que a mãe desse cara é uma puta. Pegou alguma doença dela? Hein? Filho da puta! Estou falando, retardado! Aí, você acha que ela chupa o meu pau por um dólar? Nuvens. Me fale sobre Rorschach. Você é ex-Walter. Você fica me chamando de Walter? Não gosto de você. Você não gosta de mim. Tá certo. Mas por quê? Você é gordo. Rico. Sensibilidade liberal. Você quer saber sobre o Rorschach? Aí, Rorschach! Aí, tu é famosaço, né? Aí, Rorschach! Eu sou a minha sua mãe e era uma puta! Aí, meu irmão. Eu também sou famosaço. Não é verdade? É isso aí. Mais tarde, eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Eu acho que vocês não entenderam. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo! Então, vamos... ... ... I'm writers and critics who prophesize with your pen. Thank you, God.